Olá! Seja bem-vindos ao canal Perfumaria Sem Falência. Eu sou Vanessa Brandão e hoje vamos falar de uma marca que eu sei que vocês amam, eu amo, que já faz parte da história do canal e nos apoia, né? Isso que é o mais importante. É o Billy Woman de Paris Elysée, deixa eu mostrar pra vocês no detalhe. Billy Woman perfume maravilhoso, me surpreendeu bastante, foi um recebido da Jordânia Alves. Gente, Jordânia Alves é revendedora Paris Elysée, honesta, entrega direitinho, nesse tipo que a gente tá fazendo parceria e não tive nenhuma reclamação dela. Então, e se tiver algum problema, pode me direto falar comigo que eu vou puxar a orelha dela. Então, eu indico mesmo a Jordânia, tá aqui o WhatsApp dela na legenda do vídeo e ela me encaminhou esse perfume. Eu disse, Jordânia, ela me encaminhou alguns cavias. Se você tiver algum teste aí, um pouquinho de perfume, pode me mandar que eu gravo do mesmo jeito. Gente, não tem problema não. Gente, eu não tenho frescura. O que eu quero é trazer conteúdo pra vocês. Então, é por isso que eu, antes que as pessoas perguntem, é por isso que o perfume veio menos, ele veio bem mais que a metade. Então, já vai dar pra eu gravar, ainda vai dar pra fazer alguns tops e... Ai, muito bom. E eu ainda vou usar, que eu não sou besta, né? Então, foi assim que eu adquiri esse perfume. Milion Woman, todo mundo sabe, né? Se você ainda não estiver sabendo, vai descobrir agora. Ele é o contrário tipo do Lady Milion. Cindy, Paco Rabanne. Gente, numa boa. Tem casas maravilhosas. Chanel, Saint Laurent, Guerlain e tantas outras ótimas Hermes. Mas, a Paco Rabanne, eu diria que é a casa que na última década mais tem inovado e trazido aromas maravilhosos. Entre eles, o One Milion, trouxe o Invictus. Enfim, toda hora surge uma novidade e a Paco Rabanne, quando vem, é pra bombar. E Lady Milion é o crush do One Milion e não poderia ser diferente. É um perfume maravilhoso que a Paris Elysée trouxe a sua interpretação. Eu não chamo nem de Primo Pobre. É a interpretação um pouco mais em conta, que cabe nos nossos bolsos. Não tem aquela apresentação maravilhosa, que é aquele diamante, né? Que vem o Lady Milion. Mas, é um perfume maravilhoso mesmo. Então, a Paris Elysée classifica esse perfume como um chipre frutal. chipre frutal. Ah, o meu nariz, ele é um floral branco, tá? Deixa eu borrifar ele aqui. Pra vocês verem. Vou dar um borrifador bom, tem uma nuvem. Nossa, tem uma pegadazinha, um pouquinho de álcool. Mas, muito bom. É aquele tipo de perfume que é fino. É muito fino, muito fino. Existe uma história... Ai, que maravilhoso. Que bom. Existe uma história que esse perfume foi reformulado. Bom, como eu só tô conhecendo ele agora, eu não posso dizer muito do que ele era antes. Mas, eu fiquei bem feliz com a performance dele, tá? Se ele diminuiu alguma coisa em matéria de performance, realmente, eu não sei. Eu peço que você que sabe, bota aqui nos seus comentários. E, realmente, ele é muito, muito, muito parecido. Há quem diga que só na nota de saída ele tem algumas distinções, mas eu diria que nem isso. É um dos perfumes da Paris Elysée que são mais fiéis. E Lady Million, apesar de o Amelion ser o mais batidão dos perfumes atuais, Lady Million não é tão visado. Existem outros perfumes femininos que são bem mais procurados. Então, no universo do local que você trabalha, ou locais assim pequenos, pode ser até que seja um cheiro que não vá bater muito com o de outras pessoas. Pode ser até uma novidade. Mas, muito bom. Realmente, o aroma é muito, muito gostoso. Desse aspecto de finesse, desse aspecto de elegância, de sofisticação. Gostoso, gostoso, gostoso. Tem essa cor dourada mesmo, tá? Sobre fixação e projeção. Vejam só. Fixa. Existem perfumes da Paris Elysée que fixam muito mais, que são bombas. Esse perfume fixa medianamente. Fixa seis horas. Fica cinquenta reais, minha gente. Cinquenta e cinquenta e cinco, a média. Acho que tá bom. Fixa seis horas. Se você quiser, por exemplo, ficar o dia todo pra ir trabalhar depois, faz um decãozinho, bota na bolsa, reaplica e por aí vai, tá? Projeção, ele projeta muito bem. Acho que ele projeta umas três horas. Então, é muito elogiável. Quem tá perto de você vai sentir o cheiro do perfume. Porque, realmente, é daqueles perfumes que chamam a atenção. Esse perfume aqui não tem como não chamar a atenção. E não é como alguns perfumes que chamam a atenção por ser muito doce. Porque ele não tem esse aspecto de doce, 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 doce. Ele tem esse aspecto de floral, de gostoso, sabe? Ele é muito gostoso. E vamos às notas. Na entrada, nós temos a laranja e o mandarim. Fiquei muito surpreso quando eu vi essa laranja inicial. A laranja, como toda nota cítrica nesse tipo de perfume, ela vai dar um amenizado nas notas que vêm depois. Eu sempre digo isso em resenha, vocês já estão cansados de saber. Só que eu odeio a nota de laranja. Detesto laranja na minha vida em matéria de perfume. Isso que eu gosto, tá? Mas foi colocado aqui dentro de uma maneira tão sutil, tão suave. Numa proporção tão legal com o mandarim. Que pra mim esse é um dos melhores perfumes femininos. E a laranja não me incomoda em nada. Muito pelo contrário. Eu diria que nessa composição eu não mudaria nada. Nada, nada, nada. O perfume está perfeito. A composição do Billion Woman é perfeita. Algumas pessoas dizem que sentem cheiro de plástico derretido. Vou dizer a vocês por que isso acontece. Porque a conjunção das notas, se a pessoa tem uma memória fativa ruim, se a pessoa tem uma memória fativa ruim nessa conjunção de notas, isso aqui não vai agradar. É o que acontece comigo com as notas do Vodka Time ou TRD Mess. A conjunção olfativa da laranja e das notas amadeiradas não traz um acorde olfativo que me deixa confortável. É o mesmo que pode ter acontecido com essas pessoas. O acorde olfativo que o perfume traz pra essas pessoas não é tão confortável. mas ao meu nariz, perfeito. Muito bom mesmo. E no meio é onde a magia acontece desse perfume. Nós temos nas notas de coração flores brancas, que dá aquele aspecto de... Ai, um buquê de flores. Flores brancas e rosa. Então parece-me aquele buquê de flores de rosas brancas e rosas realmente vermelhas. Então é como se fosse um buquê de flores, sabe? Que coloca assim no teu nariz. Muito bom. E no fundo nós temos o âmbio e o patchouli. O patchouli vai dessa pegada um pouquinho mais doce, junto dessas flores, sabe? E... perfeito. Por que eu não sinto esse perfume ser um chipre? Porque não tem um aspecto adstringente. Não tem, eu acho, que tantas notas cítricas que possam me trazer essa lembrança fativa. Pelo menos ao meu nariz, tá? Se alguém sentir chipre, realmente, não sei. Mas pra mim, um dos perfumes mais elogiados. Todo mundo que eu mostrei e pedi, prova esse perfume, prova esse perfume, ficou louco, querendo conhecer, querendo provar, querendo usar. Se é compartilhável? Sim. Se você, homem, gosta de perfumes mais delicados, vai ser um perfume altamente compartilhável. Eu uso muitos perfumes masculinos, mas esse perfume, ao meu olfato, foi perfeito. Usaria tranquilamente e vou usar bastante. Sobre elogios? Sim, fui bastante elogiada. Inclusive, várias pessoas perguntaram que perfume é esse, que perfume é esse, que perfume é esse que você tá usando. As ocasiões pra se usar. As ocasiões pra se usar esse perfume é realmente um coringa do dia a dia e tal. Ele fica bem legal pra balada também, porque ele tem esse espírito um pouco forte. Então, fica bem em restaurante, fica bem na noite, fica bem em qualquer ocasião. Eu amei esse perfume, quero pra mim. Quero, meu, ai, feliz, é meu. A nota que eu dou pra ele é um 9.9, porque eu sou muito difícil pra dar um 10, tá? Não vou ser tão fácil abrir o meu nome. Tá, 10, ele me ganhou. E é isso, gente. Você já usou esse perfume? Tá louco pra usar? Já ficou com alguém que usou? Conta pra mim, eu quero saber. Bota aí nos comentários. Um beijo e... Tchau! 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 Tchau!